Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, retenho das suas explicações. Sr. Primeiro-Ministro, se eu não estiver a interpretar corretamente, fará o favor de o esclarecer que não está prevista, nem se fará nenhuma avaliação independente, eu não falo de avaliações dos membros que compõem a Troika, falo de uma avaliação independente dentro de seis meses. Volto à questão do salário mínimo nacional. O Primeiro-Ministro referiu aqui a sua tese económica, que é mau para a economia aumentar o salário mínimo nacional nas condições que referiu. Quero com isto dizer que os empresários que o reivindicam desde o ano passado querem mal às suas empresas. É isso que eu retiro da sua interpretação. Eu podia estar aqui a explicar-lhe da importância para as empresas, designadamente pelo aumento da procura interna, que era aquilo que os empresários mais reivindicavam para poder continuar a produzir e para vender os seus produtos e os seus serviços. Aliás, basta ir à recessão na terceira década do século passado para perceber que houve visão de muitos empresários no sentido de aumentar o salário dos seus trabalhadores para permitir que eles pudessem dinamizar essa procura interna. Mas o seu Primeiro-Ministro podia perceber isso no que se passou no segundo semestre do ano passado, quando fruto da decisão do Tribunal Constitucional houve mais rendimento no bolso dos trabalhadores, dos reformados e dos pensionistas. Isso ajudou a impulsionar a procura interna e foi graças a essa procura interna que houve um contributo maior para o ligeiro, ainda que ligeiro, crescimento da nossa economia no final do ano passado. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há uma coisa muito simples. Quando o Sr. vem falar em confusão e quando o Sr. vem falar no diz-se e não diz-se, olhe para o seu Governo. O que é que se tem passado no mês de Abril? Desde aquele famoso secretário de Estado da Administração Pública que chamou os jornalistas em segredo e lhe deu um documento, mas disse-lhe, por favor, não diga que fui eu que vos dei, até um Primeiro-Ministro que desde Moçambique diz aos Ministros, com ar soleno, peço-vos contenção. Aquilo que é exigido a um Primeiro-Ministro não é fazer apelos em públicos aos seus membros de Governo, é garantir que existe essa contenção, sobretudo quando estão em causa reformados e pensionistas, sobretudo quando estão em causa cortes nominais nas pensões de reforma e quando o Sr. tenta esconder dos portugueses aquilo que negocia nas costas dos portugueses com a traica e nós temos que procurar nos documentos das instituições da União Europeia para saber toda a verdade. Deixe de enganar os portugueses. Deixe de os iludir.